Meu Deus! Sem aloebas! Nossa, é muita coisa! É muita coisa! Meu! É isso! Eu vou reviver o YouTube de 2015! É isso! E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, eu tava aqui de boa hoje aqui em casa, né? Revendo alguns vídeos antigos, bateu aquela nostalgia, confesso. Hoje bateu aquela nostalgia, tô de boa aqui em casa, vendo alguns vídeos. E, galera, eu tava dando uma olhada aqui que lá em 2015, 2016, bombava muito vídeo de amoeba. Nossa, a galera, meu, bombava demais fazendo vídeo de amoeba. E falar pra vocês, eu sempre, galera, tive muita vontade... Tô ligando as luzes aqui de casa. Hoje, pessoal, vai ser um vlog bem de boa, bem informal. Eu acho que não vai ter nem muito corte pra vocês. E eu tava de boa aqui em casa, né? Vendo esses vídeos nostálgicos. E, galera, eu sempre tive muita vontade. Muita vontade de comprar, assim, tipo, umas 90 ou 100 amoeba, sabe? Tipo, muita vontade. Que eu via naquela época e pensava, meu Deus, imagina eu com 100 amoebas. Eu sei que já se passou muito tempo, né? Meio que acabou aquele hype da amoeba. Mas... Nunca é tarde pra você voltar a ser criança. Olha isso, pessoal. Eu acabei de comprar 100 amoebas. E acabou de chegar aqui em casa, pessoal. Nada mais, nada menos do que 100 amoebas. Chegou também com algumas outras coisas ali. Deixa eu ligar a luz aqui, pessoal, aqui de casa, aqui, ó. Boa, agora vai dar pra ver melhor. Olha só. Ah, não, fica meio amarelado aqui, ó. Ah, isso, assim fica melhor. Gente, acabou de chegar aqui, ó. 100 amoebas. Eu comprei uma, duas, três, quatro caixas de amoeba. E em cada caixa, eu acho que vem 24 amoebas. Então, isso daqui dá, digamos que 96, se eu não me engano. Eu acho que é isso, né? Tem quatro caixas. Se cada uma vem 24, dá 96, se eu não me engano. Eu acho que é mais ou menos... Eu acho que é mais ou menos assim. Tava até dando um zoom aqui na câmera. Gente, olha isso daqui, mano. Comprei até umas outras coisas pra eu fazer vídeo. Mano do céu. Eu não tô botando fé. Gente, o que que eu posso fazer com tanta amoeba assim? Vocês têm alguma ideia? O que que eu posso fazer com tanta amoeba? Eu vou até colocar aqui minha câmera, gente. E vou... Brother, eu vou abrir essas amoebas aqui. Gente, não é possível. Eu tô com nada mais ou nada menos do que 100 amoebas aqui, gente, na minha frente. Mano, isso daqui é sensacional. Ó, tem amoeba amarela. É... Azul. Meu Deus. Tá, eu vou fazer o seguinte. Nesse vídeo, eu vou tirar todas as amoebas dessas caixas. Vou deixar tudo em cima da mesa. Nossa, quando a minha namorada, quando a Wendy, vinha aqui em casa e vê 100 amoebas, ela não sabe, pessoal. Ela não sabe que eu comprei 100 amoebas. Ela vai me chamar de maluco, velho. Me vai chamar de maluco. Tô tirando aqui as amoebas da caixa. Olha, eu posso fazer muita coisa com isso. Eu posso fazer muita coisa, gente, com essas 100 amoebas. E eu quero que nesse vídeo vocês deixem algumas ideias do que que eu posso fazer. Posso pegar, quem sabe, um canudo, colocar, assoprar assim na amoeba, fazer uma bolha gigante. Enfim, dá pra fazer muita coisa. Olha isso daqui, galera. É muita amoeba. Isso daqui é o conteúdo só de uma caixa. Você imagina tirar mais essas três caixas aqui, ó. Você é louco, galera. Você é louco. Tá até meio aberto aqui a caixa. Vamos lá. Isso. Calma lá, galera. Calma lá que o negócio aqui tá louco. Tinha que pegar uma tesoura aqui pra abrir essa caixa. Calma lá. Ai, mano. Olha, acabou de chegar. Já vou postar hoje pra vocês esse vídeo, pessoal. Vou postar hoje pra vocês esse vídeo aí. Nervoso das amoebas. Ai, mano. Que loucura, gente. Vou até fazer o seguinte, mano. Quis fazer um vlog hoje, ó. Já que é pra gente relembrar as amoebas de 2015. Vamos fazer um vlog, pessoal. Pique também nas antigas, né. Aqueles vlogs insanos que eu fazia sem corte. Mostrando um pouco do meu dia a dia, né. Bom demais, né, galera. Bom demais. Ó, eu vou pegar aqui, então. Uma tesoura. Pode ser uma faca mesmo. Pode ser uma faca mesmo pra gente abrir aqui as amoebas. Ah, eu tenho que fazer ainda, inclusive, um vídeo, pessoal, aqui da minha casa, né. Olha aqui a minha sala de casa, gente. Aqui na minha sala de casa, eu deixei essa minha foto aqui do YouTube. Que segui ganhando um evento do YouTube lá em Los Angeles. Minha plaquinha aqui de 100 mil também. Um negocinho de uma viagem que eu fiz lá pra Porto de Galinhas. Top, né. Vocês querem que eu faça, gente, um vídeo mostrando aqui um pouco da minha casa pra vocês? Comenta aí, tá bom? Ó, vamos lá, gente. Eu comprei umas outras coisas pra fazer vídeo aqui. Tem que mostrar uma área dessas pra vocês também. Vai sair, vai sair uns shorts aí bem legais, pessoal. Vai ser uns shorts bem legais aí no canal. Tá saindo, inclusive, um monte de shorts. Bem massa. Ó, tem a amoeba rosa. Nossa, mano, que insano. Gente, eu na minha vida toda, eu acho que se eu tive umas três amoebas, foi muito. Então, hoje eu vou poder... Nossa, galera, eu vou poder voltar a ser criança novamente. Foca, câmera. Essa daqui, gente, é uma amoeba vermelha, meio fluorescente. Ó, que insana. Vamos desempacotar, galera. Vamos desempacotar tudo, ó. Tem aqui... É... Roxo, né. Roxo. Vira até daltônico, pessoal. Tanta cor, daqui a pouco vira até daltônico. Rosa. Laranja. Azul. Amarelo. Olha que legal, vem a amarela. Antes, naquela outra caixa, pessoal, não veio amarela como essa. Veio só essa daqui. Ah, veio, mas parece que é tipo um verde em cima. Nossa, mano. Que sensacional. Eu nem contei, mas eu acho que realmente vem umas 24 amoebas em cada caixa. Algo assim. Tá, tá enchendo a mesa. Opa. Ó, já foram duas caixas. Nossa, galera, que insano. Ó, que insano, galera. Que insano, que insano, que insano. Nossa, surreal, gente. Eu vou fazer isso daí mesmo, gente. Eu vou colocar tudo em cima da mesa. Aí vocês vão ter que me ajudar. Vocês vão me ajudar aí, tá bom, galera? Vocês vão me ajudar a achar alguma coisa pra fazer com essas amoebas. Amoebas, sei lá, um, juntar todas elas. É... Fazer uma amoeba gigante. Não sei se tem como a gente pegar... E fazer uma bolha gigante de amoeba. Com aquele canudinho. Eu acho que tem como fazer esse experimento. Eu vou... Eu vou tentar, galera. Eu vou tentar. Mas não hoje, né? Hoje vai ser só unboxing. Nossa, tá aí uma coisa também que a gente fazia muito antigamente. Hoje em dia você não vê nenhum youtuber fazendo unboxing, né, galera? Unboxing, pra quem não sabe... É... Fazer vídeo abrindo alguma coisa, né? Tirando algo da caixa. Nossa, mano. É muita coisa. Será que tem 96 mesmo, véi? Acho que é, mano. Sem amoebas, véi. Ó... Agora, pessoal. É a última caixa, hein? Essa daqui, ó. É a última caixa. Vamos lá. Última caixa de amoeba. A geleca. Mano, isso aqui é muito bom, véi. Isso aqui é muito bom, galera. É muito bom. Vou mandar uma foto pra minha mãe e depois ela vai ficar louca. Vamos lá, gente. Olha isso. Que insano. Nossa, minha mesa tá ficando cheia de amoeba, galera. Cheia de amoeba. É muita coisa, galera. É muita coisa. Olha que surreal, mano. Caraca, velho. É muita amoeba, mano. Eu não sei se eu junto todas. O problema é se eu juntar todas. Vai ficar uma cor muito feia. Eu acho que eu posso fazer antes alguns experimentos com elas. Algumas coisas diferentes pra não estragar as amoebas. E aí depois eu junto todas. O que vocês acham? Eu vou juntar todas elas. Tipo assim, é óbvio. Não tem como. Não tem como eu não juntar todas elas. Vou colocar aqui no meio pra completar. Fica bem bonito. Caraca, mano. Ah, tem que comprar mais, gente. Pensei que ia lotar toda a minha mesa aqui de casa, mas não lotou toda a mesa, não. Então eu vou ter que comprar mais. Olha isso, gente. Meu Deus. Galera, é muita amoeba. Comprei senha amoebas. Olha que insano, gente. Nossa, mano. Isso daqui, galera, é muito insano. Olha isso. Eu acho que tem... É, tem uma senha aqui, velho. Mano, isso aqui é muito insano. Muito insano, muito insano, muito insano. Ah, mas eu vou ter que abrir uma, né, gente, nesse vídeo aqui, ó. Ó, então vão comentando aí. O que vocês acham que eu posso fazer com senha amoebas? Já vão dando ideias aí, tá bom, gente? Vou sentar aqui com vocês. Nossa, mano. Quem gostou, já deixa o like aí, tá bom, ó. Relembrando um pouquinho as antigas. Quem gostou, já deixa o like. Nossa, mano. Que insanidade, galera. Que insanidade. A gente tá aqui com senha amoeba. Qual dessas aqui que eu abro, gente? Qual que é a mais bonita? Tem azul, tem a rosa, tem a laranja, a amarela. Essa azul aqui tá muito linda. Essa azul. Se bem que essa rosa aqui também tá bem legal, né. Tem uma que eu gostei, que é essa daqui, ó. Essa aqui também tá bem legal, tipo um laranja, tipo um vermelho. Mas eu vou abrir essa azul. Vou abrir aqui essa azul. Essa amoeba aqui é original, galera, original. Tá, vou fazer vídeo de unboxing e vou abrir só uma, galera. Só uma amoeba mesmo. Vamos lá. Nossa, que top. Ah, todo mundo já conhece a amoeba. Nossa, o cheiro dela, pessoal. Que saudade. Fazia muito tempo que eu não pegava numa amoeba. Isso daqui que é amoeba, pessoal. Ela não gruda em nada. Olha isso. É muito satisfatório, pessoal. Agora imagina só. Eu pegando 100 amoebas. E juntando. Nossa, vai dar pra fazer muita coisa insana. Olha, galera, ó. Olha a amoeba. Uou. Nossa, cara. É muito insano, galera. Isso aqui é muito insano. Voltei a ser criança, pessoal. Voltei a ser criança. Isso daqui sim que é um vídeo nostálgico, pessoal. Vlog sem corte, raiz. E também abrindo aí quatro caixas de amoeba. Amoeba original. Ó. Nossa, que louco, velho. Olha que louco. Olha que louco. Nossa, a amoeba original, ela... Ela não é tão... Tem umas que... Meu, ela quebra quando faz isso, né? Essa aqui é bem de boa. Nossa, muito massa. E aí, galera. Curtiram esse vídeo? Já vamos pensando aí em ideias, hein? Pra eu fazer com... Sem amoebas. Sem amoebas. Olha aqui, ó. Nossa, mano. Não sei o que tem na cabeça. Ah, outra coisa aqui, galera, ó. Eu tenho aqui em casa um robô. Ó. Esse aqui é um robô, gente. Que ele limpa a minha casa. Esse aqui é um robô que limpa a casa. A gente liga ele ali na tomada. E vai limpando tudo, galera. Vai limpando tudo, 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 tudo. Insano, né, mano? Ah, coloquei em cima da mesa. Ah, mas nem gruda na mesa. Essa aqui é a amoeba original, fi. Esquece. A amoeba das boas. Essa daqui das boas. E é isso, galera. Ó, vou deixar minhas amoebas ali em cima da mesa mesmo. Daquele jeito. Quero só ver o que a Wendy vai falar quando eu ver essas amoebas, gente. Sem amoeba. E olha no que deu. Ó, pessoal. Aproveitando um pouquinho. Mostra aqui meu estúdio pra vocês, ó. Vou fazer aí no vídeo atualizado dele. Aqui tem um puff que eu coloquei. Que vocês nem tinham visto. Nossa plaquinha de um milhão. Nossa placa de ouro aí de um milhão do YouTube. Quando eu completei um milhão, ganhei essa placa. Tem essa luz aqui bem legal que fica nos vídeos. Ah, ó. A placa do meu carro. Quando eu fiz o meu vídeo de 11 milhões de inscritos lá na pista. Eu coloquei essa placa aqui no meu áudio TT. E aqui tá assinatura do Scorpion e do Luís Arrazia. Que foi o... Foi a pessoa que ajudou a gente a fazer o vídeo, né. Luís Arrazia, apresentador do AutoSport. E ajudou a gente a produzir o vídeo também. Insano. Minha placa de 10 milhões do YouTube de diamante. Braba, né. E aqui, meu setup. Meu PC ali embaixo, ó. Nossa, tem um monte de cabo. Tem que organizar isso. Tá feio. Vou até finalizar o vídeo porque tá muito feio ali embaixo. Tem que organizar um pouco. O microfone aqui, ó. E a moeba na mão. A braba, né. A moeba na mão. Muito top. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Ó, comenta aí, tá bom? Deixem ideias. Ai, a moeba caiu. Deixem ideias. É... Pra eu fazer com 100 amoebas, tá bom? Muito importante aí a opinião de vocês. E quem gostou dessa maluquice que eu fiz. Também explode o like aí, ó. O like da moeba. Beleza? E é isso, gente. Até a próxima, tá bom? Comentem se vocês querem mais vídeos como esse. E... Fui, pessoal. Tchau, tchau. Agora eu vou lá brincar um pouco com a minha moeba. Fui. Tamo junto.